Alô, malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se tu viste o vídeo anterior do Life Updates, nós falámos de uma viagem que nós fizemos a Pisa e a Florença. Vamos fazer assim uma pequena introdução da nossa intenção de retornar ao YouTube. Nós acabámos por não fazer muitas imagens suficientes para serem um vlog, porque sei que isto não é um vlog, mas não quisemos deixar de partilhar convosco aquilo que fomos captando. Até porque nós estávamos a testar uma máquina nova, estávamos a tentar fazer uma forma diferente de gravar vídeos. Provavelmente Pisa é capaz de parecer mais um vlog, porque tem mais imagens, mas eu espero muito que vocês desfrutem e gostem muito. Nunca esquecendo, não é um vlog, ok? E é isso. Um beijinho. Estamos finalmente de viagem. Levantámos-nos, eram 4h30 da manhã, são 5h15, mais coisa menos coisa. Já passámos a segurança aqui no aeroporto e o nosso primeiro destino é Pisa na Itália. Portanto, agora vamos ficar por aqui até às 7h e qualquer coisa, não é? Porque, ah, não, são 5h, são 6h e um quarto já. Portanto, já nos vemos. Já passámos ali o embarque e agora estamos aqui na fila para entrar no avião. Entretanto, vão-se... 1h30, 1h30, um voo. E chegamos ao nosso destino e nós estamos assim bem excited. Eu estou assim com um nervozinho na barriga porque nós já não viajamos de avião há 2 anos e então, não sei, acho que é normal. Nós já estamos aqui no avião e agora estamos à espera que as pessoas entrem para nós seguirmos viagem. Malta, chegámos agora e estamos a tentar sair do aeroporto. O aeroporto é mínimo e vamos ver onde é que é o transporte para ir para o centro. Bem, malta, nós agora já estamos aqui no autocarro porque, aparentemente, os comboios, neste caso, os trans, eles estão com testes anuais e manutenção e essas coisas todas e então nós estamos a apanhar o autocarro. O custo do autocarro é o mesmo do tram. O senhor é louco. Completo. Mas sim, pronto, eles arranjaram aqui os autocarros só para remediar porque, pronto, o tram não está em funcionamento. Malta, entretanto, já saímos do autocarro. Como a Raquel estava a dizer, o homem era um bocado doido, da cabeça, gritava com toda a gente, mandava vir com toda a gente e atropelando para umas 3 ou 4 pessoas. Já estamos a ir para a nossa primeira visita, não é? Vamos ver uma arte de galeador galileio. Ah, cheira bem mal. E que é 3 minutos aqui da Estação dos Combois. Bem malta, eu a dizer, quando lá chegarmos já vos mostramos, mas tipo, é já aqui. Vejam. Assim é um bocado mais de perto. A parede é muito fixe. O artista chama-se Cobra. Exato. Este é o nome do artista. Malta, esta cidade no verão deve ser horrível de quente. Agora nós vamos ver outra arte. Também numa parede. Um ou dois minutos a pé. Portanto, é relativamente perto. Bem, a Raquel estava-me a dizer que esta parede, chama-se Toto Mundo, é para apelar à paz no mundo. Uma representação à paz e à harmonia no mundo. Uma representação à paz e à harmonia no mundo. Ah, está ali à frente. Vou-vos mostrar aqui a placa. Agora nós sentámos-nos aqui um pouco num banco em frente ao Toto Mundo, mas, muito honestamente, está calor aqui. Não parece que ainda estamos em Fevereiro. Maltinho, entretanto, andámos, 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 por ruas e ruelas, e chegámos ao Palácio Azul. Tenho o costume a ter exposições de arte e coisas assim do género. Tenho esculturas também. E paga-se. Nós só queríamos ver mesmo um edifício, porque é muito famoso aqui em Pisa. E então, logo aqui ao lado, temos... Rio qualquer coisa. Rio Arno. Rio Arno. Forá. Chegámos aqui a uma... Chegámos à Piazza delle Vettelvaglie, que é esta praça aqui. E está ainda decorado para o Carnaval, porque foi há bem pouco tempo, portanto... Está muito calor nesta terra. Já está. Mas, ao menos, vamos estar a comer Pisa em... Pisa. Foi super barato, até. Vocês foram super simpáticos. Uma Pisa inteira foi 6 euros. 6 euros, exatamente. E cada garrafa d'água foi 1 euro. Vamos agora comer Pisa em Pisa. Tivemos companhia ao almoço. Ele teve aqui o tempo todo ao pé de nós. Ele está a apanhar a sola. Ele está a viver a melhor vida dele. Comemos a Pisa do Sr. Mário, que estava bem boa. Bem boa. Bem boa. E agora estamos aqui a vir à... Chiesa de Santa Maria de la Spina. Pronto, saúda. É uma igreja, pelo aquilo que percebemos, não é? Chiesa deve ser igreja. É gótica. Já, é verdade. É estilo gótico. Mas é super pequenina. E é no meio da cidade, assim, tipo... Ao lado da estrada. Pronto, malta, é esta a igreja. Estão a ver. É super pequenina, mas é girinha. Isto aqui é os comboios para outras cidades. No caso, nós vamos para a Florença. Só para vocês terem uma ideia, nós somos dois adultos. Só o Ida. Para vocês verem a experiência. O sistema em média é isto, pois depende da hora que tu escolhes e de quanto tempo demora. Maltinha, então, agora estamos aqui sentados na estação. Já estamos na plataforma que nos interessa para apanhar o comboio para irmos para o nosso próximo destino, que é a Florença. Peçem-me essa desculpa de estar aqui a interromper o vosso vídeo. Mas é que nós estávamos aqui a pensar uma coisa. E se... E se... Neste próprio vídeo, vocês também vissem as imagens que nós fizemos de Florença. O que é que te parece? A mim parece-me bem. E a vocês? O que é que vos parece? Assim, deixamos tudo no mesmo vídeo. E vocês, já a seguir, veem também as imagens. Que não foram muitas. Lembre sempre, ok? Não é um vlog. Não é um vlog. Mas, pelo menos... Spoiler! O hotel ficava a conhecer. Exatamente. Por isso, um beijo agora sim. Entretanto, já saímos da estação. Encontramos aqui a primeira catedral. Que é de Santa Maria Novella. Pronto. Que é também o nome da estação de Florença. Portanto, é Florença Santa Maria Novella. E a catedral é logo aqui ao lado. Dá para perceber porquê. É muito gira. Vamos ao quarto. Estou cheia de calor. Está muito calor aqui. E este hotel é uma parceria, mais uma vez a 25 Hours, perfeita, maravilhosa. Este hotel aqui em Florença, ele tem uma particularidade. Tu podes escolher ficar no quarto do céu ou no quarto do inferno. E a nós atribuíram-nos o quarto do inferno. Toda uma chachada do suor. Ignorem. Eu vou-vos mostrar aqui o quarto que é assim, incrível. Tem uma varanda e tudo. Então, quando entram, está aqui a porta. Logo de seguida, está aqui a porta da casa, da parte da cenita, que entretanto eu já vos o mostro. Mas, esta é a visão quando nós entramos. Está aqui o roupeiro, aqui o lavatório, um espelho, aqui é o chuveiro, aqui muito espaço de armário. Tem também o minibar, que tudo o que está aqui dentro é gratuito. Neste caso nós temos cajus, temos ali dois chocolates, duas cervejas, duas águas e uma coca-cola. Tem ali também um cofre, é isso. Um saco para a roupa suja. Depois, quando entramos aqui, temos toda esta área de trabalho. Eles também disponibilizam aqui isto. E até explicam como é que fazem. Ali a varanda. E esta é a cama. Tem uma ratazana ali, malta. Olhem este candeeiro, assim. Surreal. E depois tem aqui a parte, então, do chuveiro. To hell. Vejam. Aqui, produtos. Também tem aqui o tapete. E agora vou-vos mostrar lá fora. Vejam o detalhe. Adoro. E tem aqui, então, esta área para quem fuma e assim, quem quiser aproveitar. E uma visão incrível deste bairro aqui em Florença. Muito giro. Quem vê, diz, mas onde é que está a televisão? Está aqui, malta. Atrás disto. Meu Deus. Entretanto, aqui é a zona da sanita. Que tem, então, ali um espelho, um lavatório. Tem também toalhas e assim. A sanita é preta. Não se vê nada. Tem até um duchezinho para quem quiser... Lavar o tutu. Lavar o tutu. Maltinha, entretanto, são 5 da tarde. Nós já estivemos aqui a criar o conteúdo que precisávamos no quarto. Vamos agora explorar o hotel um bocadinho. E vamos fazer conteúdo nos espaços do hotel. Maltinha, chegámos ao lobby do hotel. É incrível. É assim. E para além de ter este espaço incrível, com imensos sofás, tem também um espaço exterior inacreditável. Muito fixe. Vamos ali à biblioteca. E tem uma biblioteca daquele lado. Nós vamos mostrar-vos. Uau. Ah, pois tem. Tem uma mesa de snooker. Maltinha, estamos no ginásio. E na sauna? Nós agora vamos mostrar-vos como é que isto é um bocadinho. E é a primeira ali o ginásio e depois já vos mostramos aqui a sauna que tem. Entramos aqui e tem uma primeira sala. Um monte de coisas, pesos, mega espelho. Uns espaldares. Depois, tem aqui. E temos que descer aqui umas escadas. E se descemos, tem mais ginásio com máquinas. Vocês podem ver. Tem isto tudo de máquinas para quem vem para o hotel poderem fazer desporto. Relativamente à sauna, os chuveiros. E depois aqui tem uma sauna exterior. Não sabemos se tem lá alguém dentro. E depois, cá dentro, é assim. Muito fixe. Vamos lá.